A comunhão, olha isso Tudo isso? Este é um eixo dianteiro de Toyota Bandeirante Sistema de tração 4x4 Diferencial dianteiro Munhões Semi-eixos Ou eixo da almoço cinética Outro eixo da almoço cinética ali Espelho de roda Carcaça Tudo foi removido desse chassis aqui Para fazer uma revisão brutal Não será uma Revitalização, não é uma restauração Vai ser uma revisão brutal Profunda, trocando tudo Beleza? Removemos o motor O câmbio Removemos A carcaça traseira Olha ali Vamos desmontar a carcaça traseira também E você acompanha Todo esse serviço em detalhes Após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetas Classe A Sim! O seu canal preferido O seu canal número 1 Guerreiros, vocês viram aí Mais uma revisão de chassis de bandeirantes Guerreiros Como eu falei para vocês O pessoal está investindo em bandeirantes Investindo para trabalhar Para guardar Enfim Antes de mais nada Teve um inscrito nosso Que tem os ouvidos sensíveis E ele falou assim O vídeo é só Mas não grita mais não Tá bom! Não vou gritar mais não Vamos lá O que vocês querem ver É esse chassis Certamente que sim Muito bem Guerreiros Começando mais uma revisão De chassis de bandeirantes Certo? Muito bem Já removemos o motor fora Vocês viram no começo Estava o motor e o câmbio aqui Já foi tirado Estão aqui Nada melhor do que Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça E está aqui O motor e o câmbio A gente vai ver Com o cliente O que ele quer fazer A caminete parece Que ela ficou um tempo Parada Olha o quanto Está enferrujado aqui Tem um ferrujo aqui Ferrujo ali Está vendo? Ferrujo antigo Enfim Vamos ver o que ele quer fazer Quando a gente Tirar fora essa embreagem Vamos ver se aqui O ideal é colocar nova Já vai mexer tudo Coloca embreagem nova Coloca tudo novo Esses coxinhas de motor Colocar tudo novo E aqui no Aqui no chassiço como um todo Vamos fazer o munhão Já colocou dois pneus novo Florestal Olha que invocado Vou comprar uma delante Só colocar esses pneus nela Porque fica invocado Já pensou uma garbosa Com esses pneus aqui Eu vou ver se acha Um jogo de roda de garbosa Só para colocar esses pneus Para a gente fazer Trilha com ela O que você acha? Lá andar na cascaleira Esse pneu aqui deve rasgar O barro bonito É o Godia Godia Cadê aqui a medida do pneu Mas é bandeira 016 Produzido por Titã Com certeza A A Pirelli Autorizou fazer Ó pneu novo Quinta semana de 2022 A medida é essa né 16 ó 7.516 Não é isso? Se esses pneus aqui Daquelas medidas diferentes Enfim Ó Tem sentido Sentido de rotação Ó Quando o pneu tem flechinha Isso aqui é para frente Mas vamos lá Guerreiros Olha essa folga Na suspensão Que vocês viram no começo Ali está um pouquinho De mostrar Mas olha agora Olha lá o munhão Olha isso Resta saber Se esse munhão Não estragou o eixo Se essa folga Não estragou o eixo Que ali tem o rolamento Do munhão E agora vamos ter que desmontar Para a gente ver Se não estragou o eixo Se estragou Tem que trocar esse eixo aí Vai ter que trocar Essa carcaça aí Não vai ter jeito Esse lado aqui está ok Está só ruim Deve estar com rolamento Deve estar com rolamento ruim Retomando o raciocínio Portanto guerreiros Esse lado aqui Esse lado aqui Que vai ter um BO sério Para a gente resolver Nesse chassi Tirar os diferenciais fora Para lavar Desmontar Colocar no guarda de volta Se precisar fazer uma revisão De extensão Tem que fazer Na traseira A mesma coisa Certo Vamos arrancar fora tudo Que deixar só o chassi Aqui Para ele levar E É Levar para a pintura Beleza Então mais uma revisão De chassi De bandeirantes Vocês gostam Desse tipo de vídeo aí Vocês perceberam Como eu falei Durante o vídeo Tem esse chassi Aqui Começando E tem aquele ali Terminando Tem um chassi Aqui Terminando Vamos fazer Exatamente o meu serviço Que foi feito nesse Fazendo aquele Esse aqui Está terminando O serviço Beleza Guerreiros Então Garra na orelha Bicada Nesse like Bom Guerreiros Com certeza Uma coisa Que vocês queriam ver Esse ano Era justamente Da onde Vinha tanta folga Nesse eixo Não é isso Então Guerreiros Olha aí Rolamento Não tinha mais Olha lá Cadê o rolo Cadê a capa Tá ainda aí Ou sumiu também Tá Engraçado aqui Mas tá ainda Olha o que tinha aí Cadê Pega aqui Só tava isso aí Coloca ali Esse aí Que tinha aí Olha a folga Aí Olha lá Olha lá Olha o rolamento Olha o que tinha aí Olha o que tinha aí Olha aí dentro Agora aqui Vai um rolamento Vai um rolete Certinho Vamos montar tudo Aqui pra ver Só trocar rolamento Vou resolver aqui Olha ali O menino chinês Olha só Ele pegando O roliço roxo O roliço Na mão ali Você viu ele pegando Isso O rolição aqui Olha Naquele outro vídeo Da bandeirante 80 Eu mostrei Aquela sistema antigo De homocinética Né Nessa moderna Olha aí Olha o olho Só que aqui A gente tinha Enrolamento Ainda tem Enrolamento Ainda Ainda tem Enrolamento Aquele lado Ali Já estourou Tudo E vão ter Que usar Toda habilidade Para ter Essa ponte De fora Então é isso aí A bandeirante Vamos Montar Essa suspensão Agora Beleza Guerreiros Duas pinças Dianteiras De freio E mais Umas peças Ali Show de bola Cadê Onde vai soldar Aqui Messias Onde vai soldar Aqui Que você falou Aqui Está quebrado Ali Olha Aqui 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 Fala a verdade Né Guirreiro Serviço Brutal Né É um serviço Brutal Né Mesmo É aquele Serviço Que a gente Vê Que aqui O Pau Canta Mas é Isso aí E aqui Olha O que eu estou impressionado É que graxa Não tinha mais Graxa Olha, não tem mais nada Tava andando no barro Vamos acabar de desmontar Pra gente tirar fora aí, beleza? Vamos lá então Ó, enganchou ali, ó Alguma coisa aconteceu ali que enganchou, ó Tá vendo? Alguma rebarba ali, ó Aquilo que tinha alguma rebarba ali Daqui a pouco a gente tira fora isso aí O mentirês tá doido de fazer barulho ali Faz barulhinho, mentirês Faz aí Olha aí, bandeirantes Tudo desmontado agora Bandeirante Eu falo bandeirantes Mas eu acho que o mais legal é bandeirantes, né? Ah, você entendeu o que eu falei? Tá bom Então, guias, olha aqui as peças que estavam ruins Ó, aqui tem um rolamento Esse é o famoso rolamento do munhão Esse aí na tela, ó Você que acompanha o canal Você já viu esses rolamentos diversas vezes, né? Nas revisões de bandeirantes Então, Daniel Vamos fazer agora o orçamento de peça Então, guerreiros Um orçamento como esse aqui Não tem jeito de você fazer Sem desmontar, certo? Você tem que desmontar Pra fazer o orçamento Olha aí Vamos lavar essas carcaças Esses eixos Colocar tudo no lugar Beleza, guerreiros? Então, olha aí Olha só essa Esse jumelo Tudo pronto Mais um serviço de revisão de bandeirantes Como eu comentei no vídeo já Bandeirantes está ficando O pessoal está investindo em bandeirantes Entendeu? Sem limite Sem limite Sem o orçamento O céu é o limite Aqui é pra fazer tudo Mais um pouco Nota 10, né? Muito bem, guerreiros Aqui está o chassis da bandeirante Mas eu percebo que na internet Muitas pessoas chamam de bandeirantes Eu acho que é mais Sonoramente Legal Bandeirantes Olha as soldas aqui, guerreiros Solda do crente Chamamos o crente Então ele tem essas soldas Chassis A gente chama o crente Olha aí Olha eles aqui, guerreiros Hã? A solda do crente é top, né? Eu nem me lembro mais Onde tinha mais lugar Pra soldar aqui Mas enfim, ó Viremos a solda Desmontamos, né? Viremos a solda E o crente Mandou na pintura Voltou com o chassis agora Agora a gente começa A montar novamente aqui O chassis, ó Beleza? Então, guerreiros É isso aí, ó É isso aí, ó Chassis da bandeirantes Fizemos as soldas Certinho E está pronto Com essa remontagem Do mesmo Olha lá Show de bola, hein? Muito bem, guerreiros Olha o que nós temos aqui O chassis Já começou a montagem Olha Esse dianteiro no lugar Certo? Esse dianteiro no lugar Grampos novos Olha que beleza, hein? Olha aí, guerreiros Grampos novos Lavamos a parte interna ali, ó Tá vendo? Lavamos internamente Show de bola, né? Eu mostrei a solda já, né? E aqui montando o traseiro também Também com grampo novo Olha aí Grampo novo Tudo limpinho Aí você coloca um óleo novo aí Que reduzir E fica sensacional, né? Sensacional Ó, tá vendo essa marca aqui dentro da carcaça? Tá vendo esse monte de piriricada aí? Essa marca aí? Isso aí porque algum dia Esse caminhar aí deu problema De coroa e pião Quebrou um pedaço Quebrou um rolamento A caixa de satélite Alguma coisa A coroa foi e baixou E ficou pegando ali Beleza? Nota 10, né? Vocês tem que ver o muso fazendo essas peças aqui, ó Ele fez os jumentos da caminete aqui Vocês tem que ver ele fazendo Mas parecia um torneio Olha aí, ó Show de bola, né, guerreiros? Então começamos a montagem aqui do chassis, guerreiros Vai ser uma revitalização dessa bandeiranda aí, ó Volta 10, hein? Guerreiros Esse O protocolo águia Ele é composto por diversos detalhes Olha esse aqui, guerreiros Você já viu Lixando com duas lixas Uma mais grossa E uma mais fina Pra fazer Colocar o silicone ali Esse é o muso agarrado na orelha, meu filho Olha aí Lixou com a lixa grossa E agora tá com a mais fina Pra ficar o mais perfeito possível A superfície ali Pra vedar com o silicone, hein? Duas palavras pra você, muso E vou resumir com duas palavras Parabéns Então, guerreiros Olha aqui Vocês viram aquele talento Que foi feito aqui No berço da junta Do diferencial Detalhe Você viu ficar bonito Silicone azul Silicone azul Silicone preto Olha lá Agora, você imagina Se fosse vermelho Aquele silicone ali Que beleza que ia ficar Devejo Aqui na traseira Foi feito o mesmo serviço De higienização E lixamento E silicone preto Pro serviço Pro serviço ficar bonito Show de bola, né, guerreiros Quatro amortidores novos A pista de freio vai ser nova, né, Messias? Vamos colocar duas pistas de freio aqui, guerreiros Tem de freios Na NXXX Vai ficar Top Gun Começamos a montagem Do munhão Da bandeirante Olha que beleza, guerreiros Olha a sepsia Dessa peça Certo? E quando faz o munhão Não se esqueça Tá vendo a retentor Aqui dentro Retentor interno Da carcaça Tem que ser trocado Também Ó, rolamento novo Graxa azul Protocolo águia Os diferenciais Eu já tinha mostrado pra vocês, né Na traseira daqui Espelho A porca do cubo traseiro Tá no No jeito de montar Aqui os cubos Esse aqui é o traseiro Esse aqui é o dianteiro E olha que interessante Fizeram aquela adaptação De colocar a ponta de eixo Dentada aqui, ó Porque a bandeirante Quebrava aqueles Parafusos 13 8mm, né Com castanha Dependendo do severo Quebra Mas fizeram essa ponta de eixo Que encaixa aqui, ó Encaixa a ponta de eixo Aqui, por favor Encaixa ela de No caso, Guiris A ponta de eixo Entra assim, né Com a Com a parte longa Pra dentro, né Esse aqui é o lado De fora do cubo Mas eu vou colocar aqui Só pra vocês entenderem O encaixe da Da ponta de eixo, ó Ou melhor Será que a gente consegue Colocar aqui, ó Aqui Isso, isso Olha só Como é que é encaixada Eu vou colocar aqui Olha que style Olha lá E tem E tem Olha Gostei do serviço Aqui, hein Tem dois guias, guerreiro Um guia aqui E um guia aqui Tá vendo, ó Quando falta um dedo Assim, ó Porque é o guia Ó, faltou um dedo aqui Um dedo aqui Um dedo aqui, ó O guia Tá vendo, ó Olha que style, guerreiros Então a ponta de eixo Dessa bandeirantes Tá com a Fizeram esse Igual de caminhão Dentado no cubo, ó Aí põe só uma tampinha aqui, né Pra fechar Beleza? Olha que sensacional aí, ó Olha que top Bom, né Aí tem que levar Num cara que faz Uma engrenagem Deixa eu mostrar Na outra bandeirantes ali Que vocês vão entender Como que é o sistema original Olha aí A Iceberg A caminhonete mais visitada De Sinop Essa aqui tá original, ó Tá vendo A original A ponta de eixo Tá aqui fora E esses parafusos Seis milímetros aqui, ó Com castanha Que seguram aqui E faz a tração Como esse parafuso aqui Se tiver frouxo Quando você der uma arrancada A um atoleiro Quebra esses parafusos E o carro não anda mais Entendeu? Pede totalmente A tração traseira Claro, como é 4x4 Você pode andar Com a tração dianteira Mas aqui Original é assim E o pessoal Quando é uso militar Faz aquele sistema ali Show de bola, né? Então é isso aí, guerreiros Revisão Revitalização profunda Desta bandeirante Muito bem, guerreiros Primeiro cubo montado Olha aí Fica parecendo Dart Vader, né? Olha só Olha só Olha o detalhe Show de bola, né? Show de bola Olha isso Nota 10, hein Guiris Fala nisso Foi comprado essa semana Ontem ela veio aqui Uma bandeirantes, 99 Cinza, coisa mais linda do mundo Sabe quanto foi pago nela? Ontem, estou falando 118 mil reais 118 mil reais Uma Toyota Bandeirante 99 É meu amigo, pegou preço, hein Pegou preço Por isso que os caras estão gastando 50, 60, 70 mil Da Bandeirantes Para fazer ela, deixar ela zera Olha aí guerreiros O sistema que eu falei para você Dessa ponta de eixo traseira Da Bandeirantes, está vendo aí? E ó, está vendo que aqui tem uma torneada? Então, eu acredito que aqui está a emenda Que soldaram no cubo E fizeram aquela emenda lá Para encaixar a ponta de eixo, está vendo? Aí tem uma tampa aqui, ó Fizeram uma tampa Três parafusos Vamos lá do outro lado agora Que vocês vão ver Vão entender bem melhor Esse sistema aí Olha aqui Com a ponta de eixo aqui dentro Certo? Dentada assim, ó Dentada Aqui Olha a marca da solda aqui, ó Daqui para frente, ó Daqui para frente, ó Fizeram o ICAR Fizeram o dente Coloca dentro E agora aquela tampinha Que vocês viram aqui Aqui na frente Passa o silicone e a tampinha Vamos servir de fresa aqui, né? Vamos servir de fresa Faz uma fresa Show de bola Olha lá Está vendo, guerreiros? Olha aí Gostaram desse sistema aqui? Quem já tinha visto aí? Quem já viu? Quem não viu? Fala nos comentários aí O que você achou do sistema aí? Inclusive Fica bem mais resistente Que o original, hein? Se bem que agora Os tempos mudaram, né? Para a época Funcionou bem, né? Mas aqui em Sinop Até sistema atual De vez em quando Se dá uma atualização Esse dado eu já mostrei, né? Está pronto aqui Falta comprometar agora Com o sistema de freio Então é isso aí Guerreiros Olha aí, guerreiros O muso Garrado na orelha Da bandeirantes Vocês estão conhecendo Essa ferramenta Na mão dele aqui? Essa ferramenta, guerreiros Você corta o cano aqui Está vendo? Você corta o cano aqui Depois você coloca ele ali Faz o encaixe Com esta outra Esse outro sargentinho aqui Ele vai fazer ali, ó Vou mostrar para vocês Olha lá Oficina de caminete Ele tem que ter Essas ferramentas Aqui, ó Olha lá Olha lá Aí, guerreiros Os canos ficam aqui Nessas formas Nessas formas Está vendo? Olha lá Olha aí Olha aí Olha que beleza, hein, guerreiros Show de bola, né, guerreiros Show de bola Olha lá Como é que fica Olha lá Como é que fica Olha lá Colocando os canos de cobre Tudo novo aqui, ó Tudo novo, guerreiros Você vai e compra esse cano Por metro Está vendo? Você compra esse cano aqui Por metro Você compra ele por metro O cano de cobre Usa a porca do cano antigo ali E faz da medida que você quer Está vendo? Show de bola, né? É isso aí Protocolo águia E naquela vontade De mostrar pra vocês A ferramenta Está vendo? Você tem que colocar Essa porca aqui, ó Essa conexão Você tem que colocar ela A gente esqueceu De colocar Olha lá Olha aí Como é que coloca agora? Que agora rebitou O bico aqui Rebitou o cano Como é que passa a porca? Como é que passa agora aí? É, vai dar um jeito Mostra aí Como é que Então, guerreiros Já que vão fazer Olha lá Vamos cortar essa pontinha Olha aí Corta a pontinha Certo? Olha lá Ô, milho andado Nós caprichamos tanto Aqui no cano Que ele esquece De botar a porca Aí Esse aí, ó Pronto Gente Vou à vontade Entendeu? Isso aqui tudo Foi à vontade De mostrar pra vocês Agora Agora sim Coloca novamente Olha lá Isso Dá um talento ali Com o alicate O sempre famoso Alicate universal Mais isso aqui pra mim Certo? E agora volta E agora volta Lá na 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 Bem-seira Como é que é isso aí? Bem-seira? Bem-seira Como é que é isso aí? Bem-seira Também eu vou ficar Tá vendo aí Não, não é só essa Essa aqui É a bem-seira, né? A que faz o beicim Acho que é Não deve ser Aí, guerreiros Pelo menos Agora vocês vão acompanhar Um talento do cano Do começo ao fim Desde o corte Ao Começando pelo corte A instalação aqui Da beicim E agora Sargentinho Agora tá certo, guerreiro Agora vai tá certo Por isso que é interessante A dica Como é que é, Muz? Você fez um pouquinho Mais comprido, né? Mais comprido Vai sobrar, né? Você vai casar Exatamente Tem algum problema Tem curso Olha lá Ó, coloca lá, ó Peraí Deixa eu ver um pouquinho parado Só Olha lá Vai encaixar lá Espera Deixa eu ver Olha lá, ó Não, tá Tá bem Tá fora um pouquinho Olha lá, guerreiros Agora tá certo, ó Vai Talvez Enquanto o muso aperta ali Fazendo beicinho ali, ó Olha aí Fizemos um cano novo aqui Olha só Aqui Ali Vamos fazer um lá Entendeu? Cano passando Cano de freio aqui, ó E o resultado E o resultado Olha lá Agora tá certo, ó Ficou aqui E lá Agora tá certo aí, ó Tá vendo Tá vendo, guerreiros Esse original aqui Deu pra ficar aqui O original é a mesma coisa, ó Original tá aqui ele Faz a curva Show de bola, né, guerreiros Solução aí Nota 10 Esse cano de freio Não tem mais Então a gente faz O cano de freio aqui Gostou aí? Então dá um like Se você gostou Você dá um like Olha lá Vamos ter ele agora, lá E vou resumir Com duas palavras Parabéns Olha como a bandeirante Está ficando Style, guerreiros Olha ele aí mesmo O apresentador Mico Postura de soldado Olha aí Olha a postura de soldado dele, ó Olha aqui o meu dinheiro Olha aqui o meu dinheiro Você vale uma grana preta, hein Guerreiros, olha aí Oxi Tá tudo, Adel Só não tá o teu negócio De segurar Hoje não Tô segurando só na mão mesmo Guerreiros, olha aí Pneu biscoito, né Pneu florestal Certo Aqui na traseira Olha o sistema de freio Fabricação águia aqui Sistema de freio No sentido tubulação, né, guerreiros Vocês entenderam, né Olha aí Os caninhos de cobre Todos feitos aqui Flexível Olha lá o T colocado ali Aqui na roda Essa mãozinha aí mostrando Vai lá pro outro lado Tudo feito aqui, guerreiros E vou resumir com duas palavras Parabéns Fala a verdade, guerreiros Essa tubulação de freio Ficou chique no último, né E aqui, guerreiros Olha só o que temos aqui Pinças MG freios, guerreiros Olha só como é que ficou Sistema novinho Olha aí Pinça MG freio E como eu falei pra vocês, guerreiros Indústria nacional, entendeu Indústria nacional Olha aí Olha só Nota 10, né Nota 10 Então, olha aí Precisou de pinça de freio MG freios, guerreiros Na direção Tudo colocado aqui Terminando agora Show de bola, hein Show de bola Agora é minha parte Motor 14B Toyota Bandeirante Motor tem 96 cavalos As pessoas me perguntam Se compensa Colocar esse motor No modelo garboso Rapaz Ou melhor Compensa não Se é possível É possível Mecânica não tem limite Mas deixa eu dar uma dica Pra vocês, guerreiros Em algum momento Seu caminete fez Uma manutenção E trocaram aqui O rolamento do virabrequim Vocês estão vendo aqui A blindagem de lata Em volta dele Me dá um Pega um 6201 pra mim Ddu lá Blindagem de borracha 6201 Ddu Guilherme, você está vendo esse rolamento aqui? É o famoso 6201, certo? E tem o Ddu Que é a mulher de borracha E o Zezê Que é essa blindagem aqui Você não usa nunca Essa blindagem Em carro Nunca Nunca Não é tão Tem rolamento de GPS Que vem assim Lá Tem uma finalidade Aqui 90% das vezes Aqui Nesses lugares Aqui Em polias de correia Você não coloca Rolamento Com blindagem de lata Ó Vê se dá pra escutar No vídeo aí O truque Truque Vídeo Não sei se depois Eu vi o barulho Mas deu pra ver Que a movimentação Aqui do cone Olha só Como é que vai Tric 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 Tá vendo? Ó Viu? Então você coloca Deixa eu trazer um ali Lidagem de borracha Eu vou mostrar pra vocês A diferença E vocês vão saber Qual é O rolamento Correto de botar Em automotivo Aqui Na ouvida Bracinho traseiro Nas polias Esticadoras Certo? Aqui guerreiros Ó Pode abrir Abre mim E já põe aqui Já pode trocar A blindagem Guerreiros A blindagem É essa aqui Essa peça aqui Vou mostrar pra vocês A diferença Uma pergunta Como que eu sei Que uma peça É boa Olha aqui Segura aqui Mexer pra mim Assim De ladinho Aí Ó A blindagem Essa peça preta Aqui Tá vendo? É a capa Que blinda A parte de rolamento De rolete De esfera Dentro do rolamento Esse aqui É de lata Não coloca Esse é o de Borracha Ddu Esse é o ZZ Aí você vai ver Até na própria caixinha Ó Na própria caixinha Tá escrito aqui Cadê? Não me mate De vergonha Não está Ó Made Em Itália Eita Nós de BDA Só trem Filé Pô Guerreiros Não tá nessa caixinha Aqui Porque é italiana Se fosse Japonesa Eu tava Mas tem alguns Vai estar escrito assim Ddu E ZZ Certo? Não tô vendo aqui O Ddu Aqui Deixa eu ver Enfim Mas de qualquer maneira Peça Essa blindagem De lata Aqui Show de bola? Pode trocar aí Messias Beleza? Então tá aí Ó O motor Estamos revitalizando ele Pra botar no chassis Ó Nota 10 E ali tá o chassis Ó Ó o chassis aqui Ó o chassis aí Esse pneu florestal Fica top, né? Hã? Fica top demais Não fica? Olha só Guerreiros Nota 10, hein? Nota 10 E após essa longa jornada Chegamos ao final Da revisão Da revisão brutal Eu não sei se é uma revisão brutal Se é uma revitalização Se é uma restauração Enfim Foi um serviço geral Aqui na Bandeirantes Guerreiros Olha isso aqui Olha aí Sobrou um monte de peça Esses parafusos foram Tudo trocados Guerreiros Tudo trocados Olha aí Dá uma olhada Guerreiros Agora tá montadinho Liberado Pro cliente levar Agora o cliente Tem que encarroçar Tem que colocar É... A carroceria Colocar a cabine E trazer de volta Aqui né Pra gente sangrar O freio Vocês viram aí né Os caninhos de freio Guerreiros Olha a tubulação Tubulação nova Baiaque aí Tá vendo aí? Olha a mãozinha Do alentador Ele enfiado aqui Olha ele Enfiado aqui Olha lá Cardão Foi feito também Cardão dianteiro E traseiro Escapamento A gente nem apertou Mas já falando pro cliente Aí numa casa E botar um novo E botar um novo aí Fé com ele Certo Os pneus novos Rodas pintadas Olha ele Que top Olha que style Mais peça Que sobrou aqui Não né Que receita Parece que foi tudo trocado Show de bola Pneus nota 10 Fica style né Aqui na frente As pinças de freio MG freios Olha aí Que beleza hein Guerreiros Setor de direção Todo novo Barras Terminais Olha aí Olha Guerreiros Olha aí A pista de freio MG freios Guerreiros Olha que qualidade Guerreiros Da indústria nacional Este foi sem dúvida Um serviço Top Gun Top Gun Então guerreiros Gostaram aí Serviço Top Gun Este foi Top Gun Fala a verdade Sensacional né E desta maneira Encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De que mané Desclassear Estou sentado Aqui no pneu Miga Você tem que dar like Tem que dar like Depois Abraça Você dá like Abraça a minha cabeça Como é que eu abraço Que fatiqueza Depois dessa fatiqueza Eu vou ter Agora depois dessa fatiqueza Vou escorar aqui Fica parado aí Aqui ó Aí depois de um abraço Você dá like Pronto Senta aqui Senta aqui Só tô rindo Só tô rindo Porque você falou Que fatiqueza Eu vou Fica de novo aqui Pera aí Abraça a minha cabeça Como é que eu abraço Uou Eu vou ficar esperto agora Eu vou ficar esperto agora Se você não me curra de novo Tô esperto agora Não Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal de caminhonete Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abraço Olha aí ó Fatiqueza Olha esse bebê aí ó Olha esse bebê aí Olha esse bebê Olha lá E aí E aí E aí E aí